Vamos juntar a ultima Vamos juntar a ultima, vamos juntar a ultima Vamos usar todas a ultima ao mesmo tempo Uai Bota um escudo ali Uriza, a gente não morre Olha o sino Ah, tem um baixão lá Vem cá Bota o escudo ai Uriza, bota o escudo ai Uriza Pra gente passar Não Uriza, deixa esporrar É na porta Caralho Ô cara de Uriza Puta que pariu velho Olha só Olha lá os malucos juntaram Sobe com baixo velho Cara Só um escudo na porta Uriza porra vem pela esquerda Desgraça Uriza pela esquerda Mula Ô Zeg do caralho Tá maluco Olha só Olha só Não dá pra passar filha da puta Uriza do caralho Porra A torre inimiga É o meu pau filha da puta Olha onde os caras ficam Vai te chamar no cuma Puta de pariu Olha só Olha onde ele fica cara Que porra Que moleque idiota Caralho Na moral Na moral Na boa mesmo Caralho 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 Estou com raiva Estou com raiva Tá ligado Vambora Todo mundo nesse caralho Vai tomar no cu chorão do caralho Estou aqui para cuidar de você Ah essa porra Desse meu confundido também Aê vambora Caralho Tá vendo Eu botei a porra do iHraft Que me passou todo É porque esse idiota Que é essa oriça ai Tu não sabe fazer isso Não sabe fazer isso Animal do caralho Na moral velho Eu vou denunciar por ele Que pariu Aê 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 caralho Todo mundo no ponto nessa porra Vai lá o iJabu Chega No posto porra Caralho Caralho Que tipo de cura nessa porra Aê Do sopa do caralho Vai tomar no cu Sonibraga Sou merda Sou viado Filho da puta Viadinho caralho Valeu mani Jogou legal ai Você ta de parabéns ai Sonibraga que é um merda Eu vou até evitar esse filho da puta Mané Pode te adicionar Matar ele toda hora Pode adicionar mano Adiciona ai Joga junto Denunciar também Vou adicionar Vou anotar teu nome aqui E te adicionar lá Valeu mano BH Underline Duke Com dois lá mano Tamo junto Tranquilo valeu Tempo 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 Tempo